Meio, tudo bem? Gal tá bem? Leite tá bem? Ana tá bem? Tá bem, tá bem. Pequinei e Rato estão bem? Eles estão lá em rifã, hein, né? Te perguntar, pegou quantas dúzias na Bahia? Dá pra pedir playlist no Fantástico. Olha aí, ó, olha lá. Olha lá. Cara, jogador caro não sai falando, ah, peguei 48. Não é? Eu tava vendo lá a VTube, a VTube, ah, eu peguei 48. Você desvalorizou teu passo total, eu peguei 48. Que porra é essa, viu? Não é? Você não sai falando que pegou 48 pras pessoas. Porra. Não é? Ou a VTube saiu, pegou, peguei 48, não sei o quê. Agora também, né? Desvaloriza nada, eu queria ser o 49. Aí o problema é teu, pô. Não sei. Eu quero ser o 50. Antes do que eu não sei.